Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias 1, verso 5. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus aqui está nos dizendo que a gente, mesmo antes de nascer, Deus já nos escolheu, Deus já nos deu a missão que devemos seguir em nossa vida. Deus já designou o que nós seremos. Então, Deus me escolheu para ser o quê? Para ser um transmissor da palavra, para levar a palavra de Deus a todas as nações. Não importa por onde seja, se seja aqui nos meus vídeos, se seja nas minhas redes sociais, se seja pessoalmente, mas Deus nos separou, nos escolheu. Demorou para você entender, demorou para mim entender isso, mas a gente vê que é isso que Deus quer da gente, que a gente vá pregar a palavra de Deus, entregar a palavra de Deus para o máximo de pessoas possíveis. Então, ouça o que Deus está dizendo a você, ouça a palavra de Deus vindo até você através de mim e faça o propósito que Deus colocou em sua vida. Amém, meus irmãos? Fala, galerinha do canal. E aí, moçada? Só o luxo? Rapaziada, estou aqui hoje numa passarinhada, galera. Vem dar uma passarinhada aqui, mas um amigo meu. Estamos aqui numa fazenda. E um outro amigo nosso. E aí, vim dar uma passarinhada já. Estamos na pega aí. Estamos naquela caçadinha. E olha o que eu encontrei, galera, no meio aqui da mata. Um riachinho de sol luxo, moçada. Pensa no riachinho da água limpa. Estamos andando aqui na beira, nas Juquirona aqui, e aí eu beirei a mata, vim entrando aqui, adentrando na mata, peguei um arrastão. E é isso, saí na água. A vantagem do Pará é essa, galera. Todo baixão, toda grota praticamente tem um riacho correndo. Pensa num lugarzinho top aqui, viu? Bonito, água limpinha. Show de bola. Galera, já quero deixar meu muito obrigado aí a todos vocês que nos assistem, que nos acampanham. Um forte abraço. Um forte abraço aí a todos. Deus abençoe. Estamos voltando aí devagarzinho, galera. Estive sem celular há alguns dias. Meu celular quebrou. E aí, estava pelejando para ver se eu conseguia arrumar outro. Ou consertar o meu, né? Mas graças a Deus, Deus abriu as portas aí. E a gente conseguiu um celular novo. Espero que traga aí bons resultados aí para vocês. Umas imagens boas. Celularzinho até bom. E agora vamos de volta ativo aí, beleza? Vamos voltar aí aos trabalhos. Vamos voltar aos vídeos, aos conteúdos. Forte abraço a toda a galera que nos acompanha no Instagram. Forte abraço. Meus amigos do WhatsApp. Forte abraço a todos vocês. Que Deus abençoe a cada um. Beleza? Agora sem mais enrolação. Bora para o vídeo, moçada. Nada. Não, não, não Tchau, tchau. 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 Vai, 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 ela tá bem, viu? Tchau. 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 Rapaz. Parece que jogou ela pra frente. Não conseguia nem ver aquela bicha na luneta, não tava nem vendo. Deixa eu ver aqui. Já era, frito garantido Ô rapaziada Finalizando aí mais uma caçada Nossa PCP Alfa E a PCP Zona I M25, né Nosso parceiro aí, chumbo grosso M25, 635 Aí bota pra acabar, viu A câmera quase não cabe Você tá doido, 3 metros e meio de carabina Galera 600 quilos Aqui é pesado, meus amigos Você tá doido, não sei como é que esse menino Aguenta Finalizando aí mais uma aventura, galera Caçadinha produtiva Vários abates aí O parceiro pegou Duas lambu, duas aracuã E uma juriti E eu peguei Um aracuã, um lambu e três juriti Frito garantido aí, galera Graças a Deus, deu tudo certo Caçadinha top Teve umas pé-lança aí Teve aí umas pé-lança aí Mas isso é normal da caçada, né O que vale é a aventura Beleza? Finalizando aí mais uma aventura Vamos chegar em casa Escopicanzo é o nosso parceiro aí Lúcio Ergans Escopicanzo em top Show de bola E vamos acabar de chegar ali O dia de hoje foi cansativo Muita caminhada Muita aventura aí Mas o importante é o frito garantido, né Tamo junto E vamos acabar de Chegar em casa Beleza? Forte abraço aí a todos vocês Que nos assistem Nos acompanham Os parceiros aí De Rondão do Pará Meu parceiro Zé Goga Durandir Alilton Meu amigo Silvio Meu amigo Tchulio Fala Grossa E toda a galera aí Do Rondão do Pará Um forte abraço E bora, menino Bora acabar de chegar em casa Um forte abraço